O grande aumento de assaltos a banco no interior do Nordeste, assim como a explosão de caixas eletrônicos, faz algumas pessoas pensarem num novo cangaço. E também o surgimento de uma polícia vestida de caque, com um uniforme inspirado nos americanos da Guerra do Golfo, faz algumas pessoas se lembrarem dos volantes que perseguiam o Lampião pela cativa. O Crímia, agora no Nordeste, tem características, entretanto, diferentes da do passado. Enquanto no passado muitos o atribuíam à miséria, hoje algumas pessoas o atribuem ao surgimento de um crescimento econômico e da prosperidade que a região vive. O Nordeste tinha uma renda per capita pequena, despertava poucos interesses das grandes empresas e a partir de um certo tempo para cá começou a vir uma demanda maior para o Nordeste. Ele passou a ter um aumento da renda per capita e com isso despertou o interesse das empresas a investir mais no Nordeste e tirar recursos da nossa população. Com isso também despertou o interesse dos assaltantes, dos arrombadores, de que aqui também era um grande mercado. Por quê? Porque além de ter uma população que não estava acostumada com esse tipo de atividade, você também tem um pequeno investimento dos governos em segurança pública. protegida por uma expressiva estátua de Cristo, feita pelo escultor Mário Cravo, Vitória da Conquista no sudoeste da Bahia tem 380 mil habitantes, praças tranquilas e uma febre imobiliária que parece estar perdendo fôlego. O que o senhor achou do Nordeste quando o senhor voltou? Quando eu voltei, eu achei melhor do que quando eu fui daqui pra lá. Mais dinheiro? É, mudou muito, mudou muito. De que jeito mudou a nossa cidade? Mudou a civilidade, a cidade cresceu, o transporte, a estrada, asfalto, energia para todo lugar, que naquele tempo não tinha, hoje tem energia, por todo lugar que você vai, tá, tem energia. Mudou muito. Vitória é a sede da Companhia Independente da Polícia Especializada, conhecida como Polícia da Caatinga. É uma tropa de elite, um contingente de 100 homens, que responde por 80 cidades da região. E está treinada para o combate aos assaltos a banco, que se espalharam pelo sudoeste baiano, assim como outros pontos do Nordeste. Senhor nosso Deus, tu que criaste o combatente do sudoeste baiano, revestindo com força, inteligência, bravura e união, faz dessa tropa exemplo de vitória em cada missão. Que a glória seja tua, senhor. Caesg, Gerais, Bahia, Brasil. Eu conheci a companhia, andando aí pelo interior, eles se referiam a ela como Caatinga. Por que ela é chamada de Caatinga? A primeira companhia, que foi criada em 2001, na região de Juazeiro, na divisa do estado entre a Bahia e Pernambuco, foi criada com o nome de Companhia de Policiamento em Ações de Caatinga. E foi criada justamente para combater o crime organizado naquela região. Obteve muito sucesso e foi decisão que criasse outras companhias em todo o estado, fosse dividido o estado e criasse companhias para também combater o crime organizado em determinadas regiões. Então, por ser conhecida em Caatinga, Caatinga, o pessoal popularizou esse nome e é conhecida todas as companhias como Caatinga, porque utilizam o mesmo uniforme e tem o mesmo procedimento de policiamento. Agora, para se policiar a Caatinga, é preciso conhecer alguma coisa dela? É preciso conhecimento especial do bioma dos animais que estão compondo esse bioma, a Caatinga, porque o policial, se ele tiver necessidade, ele conhece justamente como sobreviver nesse ambiente. E é possível já exercícios de sobrevivência na Caatinga? Sim, claro, claro, sim, é possível e os policiais que estão compondo essas companhias, eles têm treinamento para isso. Há um curso específico de sobrevivência e também de adaptação nesse bioma. E o uniforme? O uniforme é diferente dos outros. Qual foi a inspiração desse uniforme? Esse uniforme, chamado Tempestade do Exército, é um uniforme similar ao que o exército americano utilizou na Guerra do Golfo. É um uniforme que sai para camuflagem, justamente no ambiente de Caatinga, se assemelha melhor, para poder o policial se aproximar e não ser notado justamente nas ações de combate ao crime organizado. Não somente os uniformes, como também os veículos também são plotados justamente nessa mesma tonalidade. Saí com a polícia da Caatinga para ver como se deslocavam no terreno e como faziam a abordagem para a averiguação. Atenção motorista, desliga o veículo. Coloque as chaves no teto do veículo. Tanto o deslocamento como a abordagem, com o uso de carro de som e instruções precisas, indicam um nível de preparação mais avançado. Os bancários sofrem muito com o assalto. Alguns deles são sequestrados. Vitória da Conquista é um centro sindical da região. O grande dano psicológico é os funcionários. O patrimônio do banco está sempre segurado. Tanto o dinheiro, ele tem o seguro, como o patrimônio também físico, ele também tem seguros que repara o banco pelos esses danos causados. Mas o dano psicológico que traz para o bancário e para a população que passou por aquela ocorrência é muito grande e muitas vezes não é mensurado e não é levado em conta pelas estatísticas e nem tão pouco pelos bancos que são responsáveis com essa atividade. Do ponto de vista de quem foi assaltado, o que eles relatam? Como é que eles contam que é um assalto a banco típico aqui no Nordeste? Eles chegam com uma violência muito grande, atirando para tudo quanto é lado, para intimidar a população, como os policiais. E fazem esses arrombamentos de caixa eletrônica e até assaltam as agências. E tem relatos que a gente acompanhou de até mortes de clientes dentro das agências. Como aconteceu em Mucujê, teve a morte de uma cidade próxima daqui, teve a morte de um cliente que estava dentro da agência. Normalmente eles vão e cercam a polícia civil e a polícia militar, é isso? Exatamente. Relatos que tem aqui na nossa região é que eles chegam na sede da polícia militar, fazem disparos, intimida essa polícia porque ela não tem armamento e também não tem nem viatura, ele já chega intimidando, atirando, faz também esse mesmo procedimento. Numa delegacia, nas cidades que existe delegacia, eles fazem esse disparo também, intimida os policiais, ficam cercados dos policiais e aí eles partem para a agência. Alguns observadores daqui acham que os assaltantes vêm do Sudeste, pressionados pela repressão policial e eles se aproveitam da vulnerabilidade das pequenas cidades e do fator surpresa. A polícia nordestina não estava preparada para esse tipo de crime, a julgar por esse áudio que fez sucesso na internet. Segue com certa brevidade até o Arruda, mais precisamente no Banco Real. Verifica lá dez elementos armados com fuzil, dez elementos armados com fuzil, na tentativa de cometer um assalto àquele banco. QSL? Ok, senhores, ok. Eu acho que não entendi muito bem. Dá para repetir, por favor? Ok, GT5-430, ok. Segue até com certa brevidade ao Banco Real, no Arruda. Verifica lá dez elementos fortemente armados de fuzil, na eminência de cometer o assalto ao banco. E me dá o retorno. QSL, pois só tem tua viatura mais próxima do local e eu só tenho o turco a mandar. Ok, senhores. Tá pensando que eu tenho vida de videogame? Quer dizer que eu vou lá, observar que tem dez elementos armados de fuzil, na tentativa de assaltar o banco. Eu e essa única vida que Deus me deu. Tá pensando que eu sou o que, senhores? E eu vou lá, eu vou lá, vai pra c******, vai você. Eu vou até desligar o rádio pra não jogar o absurdo desse. Deixei Vitória da Conquista para buscar os traços de um Nordeste mais tradicional. Eles estavam aqui, na Feira Livre de Tremedal, a cem quilômetros de distância. Mas imagens dos novos tempos estavam também aqui, no colorido das celas e até nos pintinhos, pintados de cores vivas. O senhor lembra das histórias do Lampião? Eu já ouvi falar muito. Sério, garoto. Já ouvi falar muito. E outros nem ouviram falar de Lampião, como este vaqueiro. O senhor, quando era menino, o senhor ouviu as histórias do Lampião? Chegou a ouvir? Não, eu vi algumas histórias do Lampião, eu não vi muitas histórias, não. Já passou, né? Já, já passou. Agora, agora fala-se muito em assalto a banco, né? É, é o que tem muito aí. Como é que você interpreta essa onda de assalto que há aqui? No meu entendimento, ela tem duas vertentes. A primeira, a própria estruturação do sistema de segurança nas grandes cidades, né? Fizeram com que a criminalidade, ela viesse para o interior, onde é mais fácil do ponto de vista operacional desses grupos criminosos, mais fácil também a saída deles, desses locais. E, de um lado, se ela produz com rapidez o recurso que vai alimentar o narcotráfico, Então, é mais fácil eles entrarem em cidades pequenas, como a cidade da Bahia, que não tem nenhum tipo de proteção. Esse é um lado. Agora, do outro lado, você tem a população que tem sofrido com isso. O que a associação de prefeitos pode fazer? Que, em ações muito simples, nós tivemos em algumas cidades do nosso território, por exemplo, correntes que cercam as ruas que dão acesso aos bancos e, com isso, as estatísticas mostram que os eventos diminuíram nesses municípios. Mas também alguns outros municípios, já com mais tecnologia, vídeo monitoramento e organização das comunidades, dos conselhos de segurança, da sociedade, podem contribuir enormemente para a tentativa de combate desse crime. Agora, do ponto de vista do perfil deles, dos assaltantes que já foram presos, é possível se saber alguma coisa a partir desse estudo? Todos eles têm formação militar. Ou têm formação militar, eu digo, militar do ponto de vista operacional. Todos eles sabem atirar, todos eles conhecem o terreno, operam dentro de dificuldades de terreno. Então, eles têm um perfil extremamente militarizado. Tanto que o fardamento que eles vão realizar, as operações, são fardamentos militares. São preparados, inclusive, para camuflagem em áreas de caatinga, em áreas de dificuldades. São preparados como se fosse uma guerrilha rural, que estão chamando de novo cangaço. E tem, de um lado, são pessoas também jovens, são assaltantes jovens, que para eles é um contrassenso à realidade, à nossa realidade social. Então, esse novo cangaço também, ele tem do lado da criminalidade, é, digamos assim, uma euforia muito grande em realizar isso. Porque o assaltante a banco, ele é o topo da camada do crime também. Então, quando ele vai preso, ele vai preso como se fosse um herói. Então, ele é tratado dentro também das... Com elite. Com elite. Então, quando ele vai para dentro das prisões, ele é tratado de forma diferenciada. Então, o Estado, ele precisa recompreender a forma de, digamos assim, de você realizar um tratamento diferenciado também nesse tipo de crime. Bom, e o outro lado, né? O outro lado é que eles são, além de ter esse perfil, sabendo que a impunidade vai chegar até eles, ele tem toda uma advocacia criminosa que faz com que rapidamente o solte o coloque na rua. Então, eles estão muito bem apoiados, tanto em cima quanto embaixo, até quando ele chega às prisões. Luiz, você acha que é um vínculo mais ou menos evidente entre assalto a banco e tráfico de trolhas? Claro que sim. O tráfico, quando... Vou dar um exemplo claro disso. Quando é que acontece esses assaltos a bancos na Bahia? É quando as favelas do Rio passam a ter a ocupação das UPPs e tem uma ação também nos grandes centros de São Paulo, Minas Gerais, que apertam o narcotráfico. Então, o narcotraficante, ele tem compromissos a pagar, na medida, a pagar os grandes atacadistas. Se ele tem, vai pagar os grandes atacadistas, ele tem que fazer, levantar esse dinheiro. Se naquele local em que tem uma ação mais saturada da polícia, ele não consegue, então o que ele vai fazer? Ele vai buscar nos centros que têm menos proteção policial, menos segurança e mais facilidade. A aparição de um novo tipo de crime, um cangaço moderno que ocupa pequenas cidades e cerca a polícia local, obriga o Nordeste a uma rápida modernização do seu aparato de segurança. Uma das queixas dos sindicatos bancários era em torno dos gastos do governo com segurança. Eles argumentam que o governo tem gasto mais com propaganda do que com segurança. Você acha que por esse caminho também se pode avançar, pelo aumento do investimento em segurança? Eu penso que não só em segurança. A gente precisa entender que a questão da segurança pública é um contexto inteiro, então ações ligadas a uma boa educação são fundamentais para que a gente forme uma sociedade um pouco mais distante dessas questões da violência, mas seguramente ações específicas na segurança pública podem trazer um outro cenário. E eu entendo também que a propaganda é muito boa, faz muito bem, mas o orçamento, o peso do orçamento da propaganda não deve ser nunca maior do que ações como educação, como segurança pública, como saúde. Tudo isso em meio a uma grande necessidade de recursos para setores também essenciais. A cultura, por exemplo, ficou por último. O Cristo de Mário Cravo, colocado ali para ser uma atração turística e ter uma infraestrutura de acolhida, está abandonado. E este museu, que o escultor Cajaíba criou com a intenção de ser um museu ao ar livre, está coberto de mato e as esculturas se decompõem por falta de manutenção. Do ponto de vista da observação desse período todo, é possível se dizer que a guerra está sendo ganha ou não? Se continuar esse mesmo comportamento do pouco investimento do Estado e os bancos negligenciando o serviço de segurança, tende a aumentar cada vez mais como está aumentando. A gente tem uma esperança de que mude isso, que os bancos sejam cobrados para que invista mais, porque é uma concessão pública que ele tem. Se tiver isso, esse investimento no setor financeiro, na segurança das atividades, e se tiver um olhar diferenciado do governo do Estado para a segurança pública, a gente tem uma esperança, que a esperança sempre é a última que morre, de que a gente venha reverter esse quadro. Os assaltos a banco provocam uma corrida veloz para reforçar a polícia, que precisa de se renovar. As chamadas volantes, tropas que perseguiam Lampião, o mesmo Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros do passado, transformaram-se numa companhia com armas modernas, estilosos uniformes de campanha e regras bem claras de procedimento. Mas a batalha ainda não terminou. Mas a batalha ainda não terminou.